É que brincadeira besta da desgraça é essa aí? Me tira daqui pelo amor de Deus, odeio galinha, bicho Ah, mas quando você tava lá, tava ameaçando nós duas aqui, né? É, continue a latida que você tava falando aí, porra Não, eu tava brincando, porque minha dona aqui viu E pensou que era verdade, mas mentira, não tô nada contra vocês, não Não, a gente vai lhe dar uma sua agora só quando você deixar de ser beijo Vamos aprumar ele direitinho Me tira daqui pelo amor de Deus Não, dona moça, a gente vai picar lá a bicada no furico dele Puxa logo no furico lá ele É, tá bom Não, eu não vou não, vou bem lavar o bico de bosta Limpo bem limpinho, vou lá de besteira Ah, então você quer, né, seu moço? Lá ele, ó que brincadeira bista Ele tem cara que gosta Pedroso todo, cadê a valentia dele? Pula fora, tu não viu, meu medo da porra Sei que eu não tinha medo de galinha, não Pra você, galinha ou nildes, lá de besteira, me chama de galinha, não, põe uma bicada Vou chamar meu marido Galonildo, ele quer comer a gente Brincadeira, eu não quero comer ninguém É pra nem brincadeira, beijo, rapaz Lembrava de ficar esporada na furia Me tira daqui